Ou seja, você está comentando sobre as fases da NBA, que é o início, que são tipo quatro competições, quatro temporadas em uma só. Qual é que você acha melhor para poder extrair valor ali na reta final, no início, no meio dela? Eu acredito no meio, Serginho, porque no começo, com a mudança de treinador, por exemplo, você pega agora um time na próxima temporada que mudou o treinador, Cleveland Cavaliers. Tem treinador que nunca sequer treinou nenhuma equipe. Então, você não sabe o estilo do jogo do cara. Se o cara gosta de um ritmo mais acelerado do time, gosta do time mais cadenciado, explorar mais bola de três. No começo, você fica meio sem um norte. Você tem que estudar mais como é o estilo dos treinadores. No meio, não. No meio, você diz opa, esse cara gosta desse estilo aqui. Beleza. Então, você já sabe os mercados que vai explorar. Então, assim, Donovan Mitchell, por exemplo, do Cleveland. Você sabe que ele vai ter um volume altíssimo de arremesso. Perfeito. E ele ficou no time. Ótimo. Então, na próxima temporada, você sabe que o Donovan Mitchell vai continuar produzindo muito no Cleveland, porque ele renovou o seu negócio por cinco anos. Então, você já sabe que o Donovan Mitchell vai produzir muito. E é um cara que, quando chega a playoffs, aí ele aumenta a sua produção ofensiva. Então, a melhor coisa é quando os times mantêm a base. Beleza, mantém a base. E mantém o treinador, beleza, você já tem um pouquinho menos trabalho para passar na temporada. Mas, quando muda muito o elenco, aí o trabalho dobra um pouco mais. Então, eu prefiro no meio da temporada, porque os novos times já estão mais sólidos, e você consegue extrair mais valor. No início da temporada é muita aposta, né? Você tem que apostar, de fato, ali no que pode acontecer. No meio, já dá tempo de ver alguma coisa, e na reta final, acredito que já esteja mais ajustado o mercado. Aí, na reta final, aí já está mais ajustado o mercado de jogador. Aí, a casa já sentiu. Então, até na própria WNBA, que eu também trabalho, que é o basquete americano feminino, as casas também, no começo, elas estão meio perdidas. então, eu gosto muito de trabalhar com novatos, né? O cara está no seu primeiro ano de NBA ou primeiro ano de WNBA, então, a casa meio que está perdida. Não sabe a minutagem, né? Não sabe quantos minutos o jogador, a jogadora vai jogar. E a rotação, né? Se vai para o banco nesse momento, vai para o banco naquele outro momento. Então, assim, mercado de novato, você consegue trabalhar um pouquinho mais e extrair valor. Por exemplo, tem uma menina no Chicago Sky, da WNBA, que é a Reese. A mulher é uma máquina de rebote. Tem uns 10 jogos seguidos que ela está batendo mais de 10 rebotes. E a linha estava sempre assim, 8,5, 9,5, 8,5. Quando ela foi subindo, subindo, teve jogo que ela fez 16 rebotes. Aí a casa foi para 11 rebotes. No jogo anterior, a linha dela já foi para 12. Já pegaram a linha dela, então já não tem mais o que fazer. Tem muita diferença esse basquete feminino e a WNBA para a NBA. Quando a gente relaciona o futebol masculino e feminino, a gente vê um futebol feminino que tem muita diferença, um time tem muito investimento, outro já não tem, as goleadas são altas, a forma de jogar é diferente, mas na aposta em si, você tem que ter uma metodologia diferente ou você opera de modo parecido? Tem um pouquinho diferente, porque mais no basquete americano não tem essa diferença de discrepância de teto salarial. Então, assim, são franquias e todo mundo está meio que emparelhado. Então, quando é o draft, a WNBA, a pior campanha tem o número 1 do draft, normalmente pega uma mais talentosa. Então, eles sempre tentam ficar as equipes mais iguais, mas tem diferença sim. Por exemplo, a primeira coisa em pontos, você vê na NBA, tem jogo que faz 115, 120, 130 pontos em algumas partidas. Na WNBA, não tem isso. Por quê? Porque tem a diferença primeiro de qualidade, segundo, tempo. Na NBA, são quatro tempos de 12, na WNBA, são quatro tempos de 10. Então, são oito minutos a menos. É por isso que, às vezes, a gente não vê um placar elástico. É até raro a gente ver um basquete fino fazer 100 pontos. porque são oito minutos a menos. Então, equipes que já fazem 85, 90 pontos na WNBA, já é um baita de um time. Um time muito ofensivo. Mas aí você tem que... É muita diferença sim. Porque você... É um time... Normalmente, eu trabalho mais under pontos na WNBA. Porque, normalmente, é um jogo mais cadencial. Algumas equipes que aceleram mais, mas a maioria é um jogo mais cadenciado. e também, quando entra as reservas, não tem a mesma qualidade das titulares. Na WNBA, você tem ainda um ou dois reservas que mantêm a qualidade. Na WNBA, às vezes, só tem uma no banco que é muito boa. Mas a WNBA melhorou muito. Tanto que a audiência na ESPN americana subiu bastante. tem muitas jogadoras talentosas chegando. Tem a Clark, que foi o número um. Tem a brasileira Camila Cardoso, que está no Chicago Sky. Foi, se não me engano, o número três ou o número quatro do draft. Então, ela está voando lá. Então, a WNBA melhorou muito em termos de qualidade e também de apostar. Está excelente. Obrigado.